Um acidente entre uma moto e um caminhão na estrada que liga Capitólio a São João Batista do Glória resultou na morte de um motociclista. Segundo relatos do condutor do caminhão, o acidente ocorreu enquanto ele realizava uma manobra para convergir à esquerda. O caminhoneiro afirmou que os veículos atrás dele haviam parado sobre a pista quando, de repente, uma motocicleta que seguia mais atrás acelerou, passando pelos veículos parados e colidindo na lateral do caminhão. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa de Capitólio. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Bem, uma testemunha que estava no local confirmou os detalhes do acidente, mencionando que a motocicleta transitava em alta velocidade no momento da colisão. De acordo com a Polícia Militar de Capitólio, a vítima possuía habilitação apenas na categoria B e estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. As autoridades locais estão conduzindo uma investigação para esclarecer todos os detalhes do ocorrido. Só fazendo uma correção, no início da notícia eu disse aqui que o acidente ocorreu na rodovia que liga Capitólio a São João Batista do Glória. Está completamente errado isso aqui. O acidente ocorreu na estrada que liga o centro de Capitólio ao Balneário Escarpas do Lago, ao bairro Escarpas do Lago. Então, esse fato ocorreu em Capitólio, entra ali naquela estrada que liga Capitólio ao Balneário Escarpas do Lago. Atualizando o Balneário Escarpas do Lago. Obrigado.